Isso é, somos 23, dizem vai-xu, Deus é o Senhor, defaia, são os pastores, 23, conosco, nada vos faltará. E, já pensei muito, muitas confianças no meu das crianças, há sempre falta de respeito, mas onde é que está o pão? Foi no Calumbo, até Rangel, já abriu a boca, Marçal, já abriu a boca, temos que reeducar. Yeah, tá batendo, arrasta a multidão, repande, discípulo, que não doce, e tá mal, yeah. Cala a boca, calado fica mais bonito, cala a boca, calado fica mais bonito, tu tá bem calado, tá bem bonito, cala tua boca, pá. Só porque eu não tava na aldeia, né, vinte ou sobra, basta, falta, agora acerto o refrão, vocês são matumbos, coelhos, panguru, macaca, cabrão. Se me testem com o discípulo, carga, procuraste, desgraça na pipa, eu não canto pra falar de queiro, é o melhor de macaco, sem gato, o massacre com todos os nirvanos, tipo o safim, mas essa do Itumbo. Kuduro, revosta de volta, faz infernidade, fatos reais, isso não é kit, nem é valente, é seguidor de Cristo Jesus. Kuduro não é pra palhaços, que não é chaca, o safim, não, cuidado, te faz, mas tu és curuto, veja a boca, atravessa o luto, calado fica mais bonito, calado fica mais bonito, até com lenga, só querem piso, pra ficar de acordo na minha costa. Vou lançar um gano, rock, sandeio, digam que Arturo é traboteiro, gassonito, cauzinho, senhor, será que não, visto o ditado, leia pra pobre desgastado, leia pra pobre desgastado, leia pra pobre desgastado, quer ser com meu, acredita em Deus, make a friend, I love you, sou louco por ti, tanto mais. A lição continua Vem aí a prova de frequência com o professor Banda Poblo, truta Cala a boca, calado ficas mais bonito A liga é tudo bem Cala a boca, calado ficas mais bonito É pra tá calado, calado ficas mais bonito Pabá, francês Cala a boca, calado ficas mais bonito DJ Fogo, fecha o tobico Assim tá bonito Fica do chum Cala a boca, calado ficas mais bonito Os Mandela É pra cala a boca, calado ficas mais bonito É o imestre Cala a boca, calado ficas mais bonito Onde tem que fechar Fecha o bico Tás bonito, Ujuala Professor Banda Distribui no ciado Carrega Educa Presta atenção na prova de frequência A escola é o império para o desenvolvimento da ciência Anota minhas consequências Mete um disco no mercado Agradeço ao vosso contributo Ouvir falo de boca cheia Não é um puto que me causa susto Esse cheiro é xixi dos trubantes Eu sempre posso puto Esses porcos, eles são meus putos Fazem comprimento em meu conjunto Eles são bactérias, é que puto Falar de lixo é retrocesso Começando até seu progresso É o mesmo catipandu É o rei catipandu Fui chotado pelos trubas, que? Pelos trubas como? É xixi, cala a boca Puto da lei, mente que hunguera Com menteza da bandeira Até nas telas tua boca cheira Divino sempre a subir Mostraste que tem sempre a cair Queres ser meu charavão, mas sim Como assim? Se quando eu tava no mundo Eres feto dentro da tua amada Eu trato de maré baixa Por isso puto, respeito fada A vossa mente são vazia Tipo dentro de uma cabana Respeito Rangelho e Marçal Mas piso na cara dos Nirvana Também a culpa nem vossa Talvez é da burra que vos fez Nascer um filho da miúdo Em vez da mente pensa com os peixes Já acordaste o meu ditado? Agora és panda do crime A lei é pra pobre e desgraçado Seu desgraçado Cala a boca, calado ficas mais bonito Gomes é terano Cala a boca, calado ficas mais bonito É pra tá calado, calado ficas mais bonito Cala a boca, calado ficas mais bonito Fecha o teu bico Assim tás bonito Cala a boca, calado ficas mais bonito É pra cala a boca, calado ficas mais bonito Cala a boca, calado ficas mais bonito Fecha o bico Tás bonito Começa as niquem Acabas niquem Acabas niquem É o gosto de respeito Controle essas horas Este é o soma do Samuzanga Puto do M, puto da banda Também já querem falar do soma Vocês são feitos de Soroconuba Sejam bem-vindos em 2010 Esse produto é novidade para a alimentação dos nossos fãs Olha lá, olha lá Quando eu olhar vou ver bichos Vosso raciocínio é bem banal Por isso é que vocês vão pro lixo Pua quata, pude zongola Pua quata Pua quata, pude zongola Pua quata Pua quata, pude zongola Vagabanda, sombenga, barola Mas sei que puta, não bateu em casa Nilvana só ganha se for cangonha Rangel Street, decatete Marçal, virou pango, loucunha Vocês querem saber? Querem saber, mesmo saber do Samuzi Então vão saber Faraó que tem pouco café Canta com fatal Vou sobrar agora que vai te matar Faraó que é o sangue Não só desce, é grupo sanguíno E num país desenvolvido Poderão ser enterrados ao vivo Procurrei bandidos de faia Seja bifo ou caso maia Sober que essa dopeira não maia Se contisto para descorrer Vejo o banco, bebocho do mega Esse é o litro de skin 10 E sebe de cima e zang Nivido de 10 mil e 10 Diz de líquido de ninguém bem Vem dormir quente Cata a boca Calado, ficas mais bonito Tomou boluta Cala a boca Calado, ficas mais bonito Sou faco É pra tá calado Calado, ficas mais bonito Padrasto Cala a boca Calado, ficas mais bonito Tô maluco Fecha o tom bico Assim tá bonito Esse bar é Cala a boca Calado, ficas mais bonito Aí o bar é o esquema É pra calar a boca Calado, ficas mais bonito Por tudo, iam Cala a boca Calado, ficas mais bonito A família que cê tem Fecha o bico Chiada Tás bonito Flexinatra Doze mil e 10 Boas entradas Isso é só pra saber dos abusos D-Day vai sul D-Day taxa, D-Day taxa Abraços vão Pra todos aqueles Que nos dão força D-Day rumão Mandela esquadra D-Day anu Tanto martelo Manapato Caso Maria Show de bolas Produções Sem esquecer O cota ganho Bota lá no quinto Ai Pai grande Samba do sacrista Hoje é manchangue É de duenda Fim de nebias Vai aguentar você D-Day taxa, D-Day taxa D-Day taxa Acasta o lucidão D-Day pa sul Sem pra sucar Cara 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 D-Day taxa 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 Obrigado.